Olha, com esse friozinho que está fazendo, os casacos são peças-chave do guarda-roupa feminino, né? É por isso que no quadro Bem na Moda de hoje, a nossa repórter Miriam Rosa mostra os modelos mais cotados da temporada em produções de vários estilos e mais, como combinar as meias com a roupa e também com o calçado. Dá só uma olhada. Longos, curtos, amplos, justos. Assim como as modelagens, as cores e materiais também se multiplicam na oferta de casacos femininos. E como estamos na temporada de promoções, a hora de comprar com bons descontos é agora. É, e a cada estação algumas propostas acabam se destacando. Então nós vamos mostrar os modelos mais atuais de casacos e passar dicas também de como combinar as meias com os calçados e as roupas. Para ilustrar a reportagem, nós convidamos Tayana e Ana Carolina Justino, mãe e filha, em produções distintas. Eu e a personal stylist, Aline Hitzman de Oliveira, selecionamos os looks com o aval das nossas convidadas. Começamos com uma proposta elegante para Tayana. Casaco de lã, em tom rosé, com calça de alfaiataria preta. É um casaco que remete ao estilo mais romântico, trabalha os babados de uma forma bem sutil. E como o volume está no casaco, na parte de cima, requer o quê para contrapor? Uma calça reta de alfaiataria simples, porque o ponto focal agora é o casaco. Lembre-se, quando a boca da calça é larga, deixe apenas a ponta do calçado aparecer. Isso alonga a silhueta. Agora entra em cena um item funcional e ultra feminino para aquecer as pernas, as meias. Nos desfiles internacionais de moda, várias marcas de luxo apresentaram suas coleções acompanhadas de meias de várias cores. Além das meias calças, apareceram produções modernas, aquecidas por meias curtas, com sapatos pesados, coturnos e tênis coloridos. Ana Carolina encarou uma produção com atitude teen, meias 3 quartos, na padronagem xadrez e sapatos pipto. Bom, na verdade, há uma grande oferta de modelos. O que há de novo é o jeito de usar esses modelos que estão nesta estação, né, Aline? Isso mesmo, Miriam. A gente partiu hoje, pegamos com um ponto focal esse casaco que a Ana Carolina está, um mini biker, preto. E a partir dele, trabalhando volumes, nós montamos o look. O que significa trabalhar volumes? O casaco curto, com a camiseta mais comprida, o cinto aparecendo um pedaço. Como ela ainda é menina, é nova, a gente pode abusar um pouco no comprimento, né, da roupa, os shorts curtinhos, com o equilíbrio da meia 3 quartos. Eu acho bem interessante a gente salientar no look dela também o mix de estampa. A meia aparece como um ponto focal forte, né, o trabalhado da meia. E ao mesmo tempo, na camiseta, nós temos uma estampa diferente, mas trabalhando as mesmas cores. E essa meia 3 quartos remete mais a uma produção colegial. Então tem que tomar cuidado pra quem já passou dessa fase, né? Isso mesmo, é, o colegial vem forte, mas tem que tomar cuidado mesmo. As meninas abusem desse look colegial, que fica super juvenil, com ar fresco. Mas quem já passou um pouquinho da idade, acho melhor evitar. Mamãe Tayana vai de transcoat, uma peça atemporal e elegante, porém informal. A meia, também preta e opaca, funciona como uma extensão do casaco, acrescentando visualmente alguns centímetros na estatura dela, que já é alta. Bom, e os casacos 7 oitavos que nós duas estamos usando, que a Tayana está usando, existe alguma restrição pra quem é mais baixinha? Pra quem é mais baixo, de repente, trabalhar um pouco com as cores e cuidando com os cortes. Então, se a pessoa é menorzinha, usando o casaco preto, com uma meia preta e um sapato preto, alonga. Né, trabalhando tudo na mesma cor, faz dar essa ilusão de alongamento. Meias com texturas esquentam o visual de Ana Carolina, que desta vez optou por uma mini saia envelope. Acessórios modernos tiram do sério o blazer boyfriend. Isso mesmo, né? O blazer dá aquele ar mais sério, parece de senhora ou de executiva, e aqui a gente já fez uma transformação através dos complementos. Uma mini saia básica, com uma camiseta, um cinto estiloso misturado com a carteira, e a meia, também no mix de estampas, rejuvenesce essa peça clássica do guarda-roupa. Então, é um investimento certeiro e que pode ser usado também com jeans, por exemplo. Sem dúvida, o jeans também forma esse high-low, né, da seriedade do blazer, com o despojamento de jeans, eu acho que é uma proposta bem interessante. Esta produção faz um sensual jogo de revela-esconde. As meias com desenhos florais só aparecem um pouquinho, pois as botas de canos extra-longos chegam na altura das coxas. O casacão, então, camelo, dá o toque de sofisticação ao visual. É uma peça clássica que combina com tudo. E no caso da Tayana aqui, que ela está usando uma meia, assim, que dá um ar mais sexy junto com essas botas de canos mais longos, também é para uma pessoa que tem as pernas, é uma pessoa mais esguia, mais longilínea. De preferência, sim, né, a overboot precisa, ela exige uma perna mais longa. E ali a mistura, o mix da meia rendada com a overboot e o casaco, apesar dela estar toda coberta, um pedacinho pequeno de perna aparecendo, ela está sexy, sem ser vulgar. O xadrez, símbolo do Visual College, aparece nas meias calças em tons sóbrios. Mesmo assim, é bom lembrar que estampas dão a impressão de engrossar as pernas. Bom, então vamos mais a uma proposta juvenil. Juvenil, isso mesmo, super juvenil. A gente montou o look para a Ana Carolina agora pensando na idade dela e também nas linhas. Nós estamos harmonizando linhas curvas com linhas curvas, né, pelo modelo do casaco e da saia e o nosso ponto focal agora são as meias xadrez. O xadrez é um coringa que vem todo o inverno na coleção de quase todos os estilistas. Mais exemplos do poder das meias neste inverno. A Lini deu um toque romântico com estampas de lacinho. As minhas são opacas e escuras, contrastando com o vestido off-white. Veja agora como a proposta fica usada com uma sandália vermelha e vestido preto. Estampa de oncinha imprime modernidade ao visual. E para finalizar, estampa de poás, uma proposta que fez sucesso no último inverno internacional de moda. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma